Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Brawl Stars no canal E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês o ranking de todos os Brawlers Chromáticos do jogo Qual tá melhor, qual tá pior, tá falando onde cada um é bom, o porquê cada um é bom Tá passando minha opinião sincera, então se você já curte esse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like Deixa aí nos comentários qual a próxima raridade você quer ver aqui, lembrando que eu vou trazer todas as raridades Então se você apoia esse tipo de vídeo, deixa seu like e se curtiu o conteúdo, só ser inscrito no canal e deixar o sininho ativo aí pra não perder os próximos vídeos Bom rapaziada, antes de qualquer coisa eu quero falar também, eu sempre gosto de basear essas listas, essas análises em um cenário competitivo Ou seja, eu tento ver o Brawler de uma maneira competitiva, o que é bom e o que não é Essa é a maneira que eu analiso E de modo geral, vou dar um exemplo aqui O Gale, o Gale é um Brawler que não tá tão bom assim, embora na minha opinião ele é um dos top 10 melhores Brawlers Pelo simples fato do que? Do meta Só que ele é específico pra counterar tanque, por isso que ele é bom Mas de modo geral ele não tá um Brawler tão forte assim, embora ele seja bacana E eu também já quero falar o seguinte, todos os Brawlers cromáticos, todos, todos os Brawlers cromáticos estão bons, estão fortes Obviamente um tá mais forte que o outro e tal, mas todos os Brawlers de modo geral tá muito bom aqui Então eu vou estar falando aqui quais são os melhores Brawlers e bora parar de papo, bora lá pra quem interessa Porque em sétimo lugar temos aqui o Gale Como eu citei rapaziada, o Gale é um Brawler que não tá tão OP assim Porém ele tá bom por conta do meta que tem muito tanque E o Gale é ótimo contra tanque porque ele tem a ult Tem uma Star Power que tá muito chata, que é a Star Power que deixa lento Tem um Gadget, o novo Gadget que chegou do Redemoinho lá, do Terremoto, do Furacão Terremoto, eu falei tudo só que não falei nada Mas enfim, esse novo Gadget dele é bem legal porque ele não é um Gadget extremamente overpower Porém é um Gadget que dá alguma saída pra ele Porque a mola você utiliza em mapas muito específicos Ou seja, não faz sentido você utilizar a mola em tudo Então esse Gadget é uma saída pra ele, dá pra se posicionar em alguns pontos específicos Você vai utilizar o Gale De preferência, o melhor modo pra ele é a Zona Estratégica Porque você consegue controlar a área Isso é bem bacana pra ele E ele também entra em alguns mapas que pouco e double tank é predominante Embora ele não seja o melhor counter de tank Ele é uma boa saída porque a ult dele é muito interessante Pra afastar os tanks, como eu já falei Em alguns mapas que a mola é necessária Porque a mola você pode utilizar de forma estratégica Mas de maneira geral, no competitivo Ele não é tão utilizado assim Embora ele não é um Brawler que você vai jogar fora Mas ele é um Brawler muito bom E fica aqui na sétima colocação Na sexta colocação temos aqui o Low O Low é um Brawler que é bem bacana Seja a Zona Estratégica e também encurralado Primeiro que na Zona Estratégica você consegue controlar a área Tipo aqueles mapas que tem apenas uma área Ele controla muito bem com o seu gelo E também no encurralado No encurralado é o melhor modo pra ele Porque você consegue fazer defesas sólidas Ele é um dos melhores Brawlers Ele não é um dos melhores Brawlers pra defesa não Ele é o melhor Brawler pra defesa de robô no encurralado Tem um acessório do escudo Que você consegue fazer algumas plays Pegar algum valor em alguma ocasião específica E dependendo também até defender robô Embora não seja a melhor opção E também tem o Gadget que na minha opinião Vai chegar muito forte no jogo Que é o novo Gadget dele Que ainda não chegou Mas creio que vai chegar em breve E esse Gadget pode deixar ele ainda mais forte O Low especificamente é bom nesses dois modos que eu citei Só que, devido ao meta, ele acaba sendo bacana Talvez, sei lá, no futebol Em mapas que tem paredes Que você consegue posicionar o gelo em locais específicos E como tem muito tanque Ele pega ult muito rápido, cara Mas em geral é isso Low você utiliza no zona estratégica E também no encurralado Que é o melhor modo pra ele Agora na quinta colocação Temos aqui o Buzz Bom rapaziada Primeiramente, tem muitos players Que estão achando que o Buzz Tá super quebrado Ele tá um Brawler muito bom, tá Só que Eu não vi ele ainda no competitivo Não sei como ele tá E pelo que eu estou analisando do Brawler Que eu joguei com ele E tudo mais, cara Eu achei ele um Brawler forte Tem uma mecânica muito boa Aquela travada dele Tipo, ajuda muito Porque você consegue counterar Brawlers Que acaba querendo ou não counterando ele Então, na minha opinião O Buzz É um Brawler bom Porém, é um Brawler Um pouco limitado Embora também ele tenha Uma ult Que, como eu disse É super boa E você consegue pegar ela Sem atirar Porém, sua equipe Perde muito com isso Essa é a minha opinião Sobre o Buzz Lembrando que Eu ainda não assisti Nenhum jogo do competitivo Com o Buzz Já um Não assisti nada Talvez Esse final de semana Vai ter o Mundial As classificatórias No caso A mensal Então, eu vou ter Eu vou dar uma analisada Ver como que tá Se ele realmente vai aparecer Isso se ele tiver liberado Mas, depois de um mês Creio que já libera Enfim, mano O Buzz Na minha opinião É isso É um Brawler bacana Porém, um Brawler Que sofre um pouco Lembrando Essa é a minha opinião Ele entra bem Em Acho que o Football, cara De verdade É o melhor modo pra ele Porque você consegue Fazer plays Muito boas, cara Tipo, muito boas mesmo Você consegue também Utilizar ele no combate Combate Eu não preciso falar Porque não é um modo competitivo Mas, pra galera Que gosta de combate É sempre importante falar Os Brawlers Que são bons no combate E talvez Dependendo do mapa Você pode utilizar Em outro modo Mas, saiba Que tem que ter parede Porque O Buzz É muito dependente Da parede Então Fica esse asterisco aí Porque Na minha opinião O Buzz é um Brawler bom Porém Ele tem esse lance De curto alcance Mas, cara Com o gadget dele Você consegue fazer rushes Em Brawlers A longa distância Você consegue carregar Sua ult rápido E a ult dele carregada Você está ligado Como que é Rapaziada Mas, enfim Ele fica aqui Na quinta colocação Na quarta colocação Temos aqui O Surge Surge Ou Watson Eu prefiro chamar de Surge Né, mano Mas, enfim O Surge É um Brawler Que recebeu um buff Há um tempo atrás Que aumentou Seu dano Isso ajuda bastante Esse Brawler Porque ele tem Um dano muito bom E o que faz ele ser Tão bacana assim Primeiro, rapaziada Tem muito tanque Ou seja Ele pega a ult Muito rápido E a ult dele É muito forte Ele consegue Counterar Brawlers que estão Fortes no meta Seja o Rico O Rico Subiu bastante Pode apostar Que ele vai crescer Muito no competitivo Também O Stu Ele é um ótimo Counter Do Stu Acaba sendo muito chato Porque ele tem Muito dano Counter do Buzz Counter de Praticamente todos Os Brawlers Cara O ponto negativo Dele É quando ele está No nível 1 Porém, rapaziada Quando você pega Velocidade Você consegue pegar Sua ult Muito rápido Você consegue Aumentar seu range E isso é muito importante Para esse Brawler Que é dependente Da sua ult Da sua velocidade Porque querendo ou não Ele é um Brawler Muito lento Cara Mas, em geral É isso Você vai utilizar ele No combate O combate É um dos melhores Modos para ele É muito forte mesmo Você vai utilizar Em modos Que você Tem paredes Exemplo Zona estratégica Tem um mapa Que tem uma parede Que você consegue Dar uma ruchada E finalizar Um Brawler Com pouca vida Como eu já falei Ele é um ótimo Brawler de Counter Ele tem um teleporte Um dos melhores Guedes do jogo O Surge É um Brawler Com muito recurso É um Brawler Que tem muito recurso E individualmente Ele é um Brawler Que é muito bom Countera muito Brawlers Do meta E Brawlers Como eu disse Com pouca vida Em geral É isso Ele é um Brawler Muito bom Você vai utilizar A Star Power Dele que você Você nasce com Um nível Em modos 3x3 E a outra Star Power Que você Dá o tiro Quebrado lá Mesmo Sem o nível Máximo Você utiliza No combate Que não faz sentido Você utilizar A outra Mas enfim Mano O Surge Fica aqui Na quarta colocação Agora chegando Na terceira colocação Quero que vocês deixem aí Quais são os top 3 Lembrando Que agora Tá fácil Você consegue ter Uma noção De quais vai ser os 3 Porém eu quero Que vocês chutem Qual é a sequência Bom rapaziada Em terceiro lugar Temos aqui A Colette A Colette Pra quem não sabe Recebeu um nerf Em seu acessório No último balanceamento Isso não matou ela Tá Isso eu acho Que só balançou ela Contra os tanques Porque Tava muito Muito quebrada E de verdade Ela tá muito forte Esse meta Por conta dos tanques Ela é uma Brawler Que come todos os tanques Muito boa Contra tanques Ela entra muito bem No roubo O roubo É um dos melhores Modos pra ela Porque você consegue Causar o dano No cofre Ela entra também Em alguns mapas Do footbrawl Pique gema Devido a tanques Brawlers Que ela caltera De modo geral Ela é uma Brawler Que é muito boa Tem uma ultimate forte Vale ressaltar também Que ela tem Ela entra no caso Nesses novos modos Que tá aí Seja basquete Brawl Eu trouxe até Lista de melhores Brawlers Se você não viu Cara Tem vários vídeos Nos cards E tal Dá uma conferida Assim que acabar Esse vídeo Caso você precise De Brawlers Pra esses modos Ela tem também Duas Star Powers Muito boas A do escudo Você utiliza De preferência De preferência De preferência no roubo Que é a melhor Star Power Pra ela nesse modo E a do empurrão Você utiliza Em outros modos Que você consegue Empurrar os Brawlers Pra longe Tirar ele Do local Que você precisa De preferência Também no footbrawl Que é muito boa E de modo geral Ela é boa Contra os tanques E pra ser mais específico Ela pega ult Em 4 hits Ou seja Dá 2 tiros No Brawler E se ele rushar Em você Você taca ali 2 Outfire Porque é muito difícil Você errar o tiro Com a colete E usar a ult Com ela Porque a ult Dela finaliza Qualquer tanque Finaliza qualquer Brawler Então esse é um dos motivos Dela ser uma das melhores Brawlers do jogo E ficar aqui Na terceira colocação Na segunda colocação Temos aqui O Coronel Earths Pra quem não acompanha Muito competitivo Pra quem não sabe Muito sobre estratégias Coronel Earths Não é tão bom assim Ele é um brawler comum Só que rapaziada Ele não é um brawler comum Ele é um brawler Muito forte No meta atual Ele tá muito bom Ele não é um dos melhores Brawlers Mas ele é um brawler Muito fantástico Pelo simples fato Ele é um brawler Pra equipe Ele não é um brawler Individual Aquele brawler Que você pega e fala Caramba Estourei mano Vou matar todo mundo Vou fazer diversas plays Não Ele é um brawler Que joga pra equipe Por que? Primeiramente Duas star powers Muito boas A primeira star power Dela É a que você dá No caso eu não vou citar por ordem Mas é a star power Que dá vida pros seus aliados Se você fica muito tempo Com eles Em mapas De controle E tal Chega no final da partida Você praticamente Ganha a partida Só por conta disso É praticamente assim Esse star power dele Tanto que Creio que Ela pode receber Um nerf Alguma coisa do tipo A outra star power A que quebra É muito bom Pra mapas Que você precisa quebrar Lembrando que O Earth Está pegando O ult muito rápido Devido ao meta Porque tem muito tanque Ou seja Ele pega o ult mais rápido E o ponto Tá aí rapaziada O Earth É bom por causa disso A ult dele A ult dele Deixa todo mundo Muito forte Deixa todo mundo Muito boladão E bem combado Com uma equipe boa De preferência Uma equipe que Caltera tanque Seja a B E alguns outros brawlers Que estão muito fortes Contra tanque Não tem como Pouco e double tanque Ganhar Eu falo isso Porque é uma das melhores Comps da atualidade É uma das melhores Comps que Sempre foi no jogo Então O Earth É um brawler bom Por conta disso Sua ult Que faz ele ser Tão bom assim Sobre os gadgets Cara O primeiro gadget Dele é muito bom Que é o que dá Os negocinhos lá É bom contra brawlers Do meta Seja Stu Brawlers que não tem Dano em área E o outro gadget Eu não sei muito O que falar dele Porque eu ainda Não joguei com ele Por incrível que pareça Não joguei com esse novo gadget Não assisti jogo De competitivo Com esse gadget Então eu não sei falar Mas em geral é isso Você vai utilizar ele Em pique gema Footbrawl Zona estratégica Ele entra em até Alguns mapas Do caça estrela Pra bufar Algum brawler Específico Mas em geral é isso O Earth é um brawler Muito fantástico Bom Agora chegando Na primeira colocação Não é segredo Pra ninguém Tá Primeiro lugar Temos aqui A Belle Ela é Overpower Ela vai receber um nerf No próximo balanceamento Anota isso aí Já deixa marcado aí Depois vocês me cobram Mas enfim Rapaziada O que eu quero falar Da Belle Primeiro Ela tem um tiro Muito rápido O tiro dela é muito rápido Ela tem um longo alcance E ela não perde Tipo Quem é a Piper Ela dá o mesmo dano De perto Quanto de longe E ela é uma brawler Que é boa Tem uma star power Que dá um escudo Pra ela Isso ajuda bastante Essa brawler De verdade Ajuda bastante Ela Tem gadgets Que você consegue Posicionar de forma Estratégica E facilitar O tiro Que você vai dar Nos brawlers E quase nunca errar Tem uma ult Que de verdade Se tem um brawler Que tá enchendo Seu saco Marca ele Ele não vai encher Mais seu saco Porque você vai causar 2 mil pontos De dano nele Os seus aliados Também vão causar Mais dano nele Isso é muito importante Tanto que Ela é muito boa Contra tanque Devido a isso Ela entra bem Em praticamente tudo Tá rapaziada Ela entra Pique gema Futebrawl Zona estratégica Encurralado Em alguns mapas Do roubo Depende do mapa Tem modos específicos Que depende muito Do mapa Mas De geral Ela é uma brawler Muito completa Pode apostar Que você vai querer Ter ela na sua equipe E de geral É isso mano Ela é uma brawler Forte Em opinião Vai receber nerfs Sim Tipo Não sei se vai ser Um nerf Tão grande Mas ela precisa De um nerf Em alguma coisa Seja na Ut dela Talvez diminui a porcentagem Do dano que ela dá Ou diminui o dano Acho que Seria bacana Isso pra ela Até mesmo a velocidade Do tiro dela Que é muito rápido Mas em geral É isso mano A Belly é uma brawler Boa Forte Tanto que fica aqui Na primeira colocação Bom rapaziada Eu espero que vocês Tenham curtido o vídeo Se vocês quiserem Mais vídeos como esse Só deixar seu likezão aí Deixa o comentário E também não esqueça Se inscreva no canal E ative o sininho aí Pra não perder os próximos vídeos Bom Tamo junto Até a próxima Fui Tchau